Bora ver aqui jogos de terror que você não tem coragem de jogar porque você é um cagão sem exceção, tá ligado? Cagão sem exceção E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte Hoje vamos ver aqui 6 jogos de terror que você não tem um culhão pra jogar porque nós é tudo cagão aqui Na verdade tem uma galera que adora passar medo nos jogos, né? Sentir medo Eu não entendo isso, tá ligado? Eu sou meio... Eu cagando mesmo, tá ligado? Não sei não, mas... Chega junto, fortalece o vídeo com o seu joinha, inscreva-se aqui no canal se você gosta de jogos de terror E também ativa o sininho da notificação pra você sempre receber o nosso conteúdo, fechou? Galera, se liga nessa novidade, a Booyah é a nova parceira do canal e eu tô vindo aqui dizer pra você que é gamer e faz jogadas engraçadas e incríveis Agora é possível postar a sua clipada diretamente na Booyah e é tudo muito fácil É só criar o seu perfil usando o link abaixo na descrição, subir e fazer muito sucesso por lá Então não esquece, fez uma jogada muito louca? Já posta na Booyah e aproveita também pra acompanhar os gamers mais insanos do Brasil Eu já criei o meu perfil por lá e tô postando várias clipadas engraçadas pra vocês Então corre pra me seguir e criar o seu perfil também Pra começar esse vídeo aqui, vamos falar de um jogo que é bem diferentão Vamos falar agora do Cultismo Simulator Que é um simples jogo indie de carta, sim meus amigos, é um jogo de carta e texto Que você consegue criar narrativas extremamente assustadoras Mesmo sem mostrar nenhuma imagem ou vídeo, tá ligado? Aqueles jumpscare que aparece um bicho na sua frente Pois é, um jogo de carta que dá medo Você já viu isso? Pois é, eu nunca vi, agora tô vendo Nesse jogo aqui, o jogador cria a sua própria história combinando e usando as cartas que o jogo apresenta de uma forma totalmente na tentativa e erro Por isso que o game praticamente não tem um tutorial e incentiva o jogador a aprender tudo na marra Mas por mais que a jogabilidade seja bem divertida, o ponto forte desse game é criar histórias Toda a narrativa do game é fortemente inspirada em clássicos de terror como os livros do autor HP Lovecraft Que ficou famoso por criar contos sobre o desconhecido Onde ele só dá algumas dicas pro leitor sobre os monstros que estão aparecendo na história E o resto, meu filho, é por conta da sua imaginação mesmo E essa pegada de narrativa é o que domina no Cultismo Simulator O jogo onde você tem o objetivo de formar um culto místico E pode nesse meio tempo acabar descobrindo histórias e criaturas tão terríveis Que o próprio Lovecraft as chamaria de indescritíveis O negócio é insano, meus amigos O negócio é jogar Yu-Gi-Oh! mesmo que aí pelo menos eu não vou ficar com medo, né? E eu vou conseguir dormir à noite O próximo game que a gente vai falar aqui é um jogo indie de terror taiwanês Chamado de Detention Que foi lançado em 2017 e fez muito sucesso em Taiwan Por explorar muito bem a cultura local E o contexto histórico do país nesse jogo é simplesmente aterrorizante Nele, nós entramos na pele de dois estudantes Que ficam presos por conta de um furacão em uma escola muito afastada E que é assombrada por demônios que são conhecidos como Eng Liang E a partir disso, os estudantes têm que explorar a escola Completar vários quebra-cabeças e juntar pedaços da história Pra tentar entender o verdadeiro motivo da escola ser amaldiçoada daquele jeito É um jogo da hora pra caramba e ficou especialmente famoso em Taiwan Por ser um jogo extremamente fiel à sua cultura, né? E à história daquele país O estúdio Red Candle Games, que desenvolveu o game, cresceu bastante E eles lançaram até um filme baseado no game em 2019 O problema foi que em 2020, esse estúdio lançou um segundo jogo chamado de Devotion E nesse jogo, eles colocaram um easter egg bem escondido nele Que chamava o presidente da China de Ursinho Pum Por causa de memes da internet que rolou há muitos anos atrás Essa brincadeira parece bem boba na real, né? Mas fez o jogo ser banido da Steam, da GOG Perdeu também o seu contrato com a publisher E ser praticamente banido de toda a China Isso praticamente acabou com a empresa Mas mesmo nessa situação triste Eles deixaram dois ótimos jogos de terror Que sem dúvida vale a pena experimentar O que mais das antigas com certeza deve se lembrar daqueles montes de lendas urbanas Que rolava em volta de alguns gabinetes de fliperamas, né? E baseado nesses mitos que rolaram nos anos 80 e 90 O desenvolvedor Daniel Mullins decidiu fazer um jogo inteiro baseado no conceito de um arcade amaldiçoado E pra quem não manja muito bem de qual lenda eu tô falando É sobre o arcade do Polybius Que falava que tinha coisa de organização dos Estados Unidos lá Do FBI por trás e tal Que as máquinas sumiram da noite pro dia Que foi um monte de agente do FBI pegar as máquinas Ah, treta absurda assim Mas aí o cara então foi lá e fez um jogo nesse conceito de lenda de arcade amaldiçoado E criou o Pony Island Que apesar de ter um nome fofinho, esse jogo definitivamente não é sobre pôneis Na realidade ele é sobre um jogo de pôneis que foi infectado pelo próprio capiroto E como você já deve imaginar, foi modificado pra roubar a alma dos jogadores De acordo com o game, várias crianças já ficaram presas dentro do jogo E você pode ser o próximo Então a sua única saída é lutar contra o bicho ruim E com a ajuda de um garoto que já tá preso no game Vencer o jogo e libertar as almas das pessoas que estão presas lá Então a sua missão é salvar o mundo, moleque E mesmo sabendo que é uma história de ficção Que não vai acontecer nada Que você não vai ficar preso dentro do jogo Dá um certo cagaço Porque a imersão é bem grande, viu? E dá até um friozinho na barriga Quando você tem que apertar o botão lá Pra apostar a sua alma dentro do jogo Porque se você perder, já era, meu filho Você vai ser preso no game mesmo Confia, pode confiar Atividade Paranormal é uma franquia muito famosa Por fazer qualquer um literalmente se cagar nas calças E como os produtores desses filmes são bem espertinhos Um dia eles fizeram a seguinte pergunta Se as pessoas já morrem de medo com os nossos filmes Por que a gente não faz então um jogo em realidade virtual Mega realista pra infartar todo mundo de uma vez só? E foi assim então que nasceu o jogo da atividade paranormal The Lost Soul Um game que você tem que jogar com aqueles óculos gigante na cara Em primeira pessoa Que te coloca na pele de um pobre coitado Que acaba dando o azar de ir pra dentro de uma casa mal assombrada Onde no maior estilo Outlast Você tem que vasculhar a área Coletar pilhas pra não ficar sem luz E claro usar fraldas também né Porque você vai se cagar todinho Esse é um dos games VR mais assustadores do mercado E mesmo não sendo lá muito bonito O jogo consegue criar uma atmosfera tão ameaçadora Que qualquer um tem dificuldade pra terminar o jogo Porque meu Deus do céu véi Que negócio ruim viu Ah meu Deus Os caras tão passando o limite véi Jogo de terror em realidade virtual não dá véi Só de ouvir falar Dá até um arrepio Cê é louco Todo mundo se lembra do Playstation 2 por conta de jogos manjados Como GTA San Andreas God of War Shadow of the Colossus Black E muitos outros Mas por mais que esses jogos sejam realmente muito bons A gente também não pode esquecer dos jogos survival horror fantásticos Que esse console tem E entre eles Um dos mais aterrorizantes é sem dúvida O clássico Fatal Frame 2 Nesse jogo nós controlamos uma garota adolescente Que junto com a sua irmã Explora uma vila bem sinistra Que é cheia de fantasmas Atormentados por algum passado trágico E esses fantasmas não só dão sustos Como também enfeitiçam a irmã da protagonista Pra usar ela em algum ritual totalmente bizarro Que elas dão maior valor na risada de ladrão Tá ligado É Pode crer O jogo tem uma atmosfera realmente bem assustadora E a única coisa que você pode fazer Pra derrotar os fantasmas É tirar fotos deles com a sua câmera especial A sua arma é uma câmera de tirar foto Mano, você tá de sacanagem comigo No Resident Evil você tem arma lá Pra enfrentar os zumbis Os bichos bizarros lá No Fatal Frame você tem a porcaria de uma câmera Que tira foto Aí não dá Porra, pelo amor de Deus Eu não consigo Todo mundo ficou extremamente empolgado Quando a demo do Silent Hill PT Foi lançada Já que os fãs da franquia Estavam doidos por um novo jogo há anos E a demo em si era extremamente bem feita O problema é que a decepção não demorou muito pra vir Já que o jogo nunca foi lançado E foi completamente cancelado Pra resolver isso o pessoal da Sad Square Studio Decidiu fazer com as suas próprias mãos Um sucessor espiritual do Silent Hill PT Criando assim o aclamado indie de terror Visage Esse jogo não tenta revolucionar o gênero de terror nem nada Mas sim pegar o conceito do Silent Hill PT E transformar ele em um jogo finalizado Cuja história é dividida em quatro capítulos diferentes Uma mais macabra do que a outra É um jogo muito bom E se você quer aproveitar um jogo de terror mais moderno Visage é uma ótima opção, viu? Mas e aí, qual outro jogo de terror Que é extremamente macabro Que deveria estar nessa lista? Comenta aqui embaixo Porque a gente pode até trazer uma parte 2 Se você gostou desse vídeo aqui Deixa o seu like É muito importante pra gente, galera Pro YouTube continuar divulgando nossos vídeos Pra mais pessoas E a gente continuar investindo Nesses conteúdos que vocês gostam tanto Fechou? Deixa o like então Se inscreve no canal E assiste mais vídeos aqui Que tem muito conteúdo de terror Que a gente já fez Tem os jogos mais macabros do Playstation 2 E aqui embaixo tem outro vídeo Que eu tenho certeza que você vai curtir Eu vou indo nessa Um grande abraço Valeu e tchau, tchau